Oi, pessoal! Hoje eu vim passar pra vocês uma diquinha muito rápida, tá? É só mesmo porque eu acho interessante, eu uso bastante e eu resolvi vir passar pra vocês. Eu sempre uso esses lacrezinhos aqui, aqui em casa, pra aquelas coisas que eu uso várias vezes, sabe? Ah, eu uso muito uma coisa assim, tá? Eu uso esses lacrezinhos. Agora, quando é uma coisa que eu uso menos, eu lacro a embalagem de novo, até porque mantém mais tempo o seu produto lá dentro, sem ele estragar, tá? Como que eu faço, gente? Eu vou usar essa embalagem aqui também, porque com ela funciona também, tá? Só pra vocês verem o quanto é eficiente. Gente, eu pego uma faquinha, ponho aqui a minha embalagem, aperto, tá? Pra ficar bem rentezinho aqui em cima, e levo ou na chama do fogão, ou ponho aqui assim, ó. E vou acertando aqui, ó. Tá, gente? Deixa eu segurar aqui direito. Ó, você pode ou tirar esse resto aqui, ou não. Mas olha aqui, gente, ó. Vou virar a embalagem de cabeça pra baixo, tá? Você pode até tirar esse restinho aqui, eu nunca tiro não, mas você pode até tirar esse restinho, porque ela fica bem lacradinha, tá? Agora eu vou mostrar aqui com essa embalagem aqui. Essa aqui eu não uso muito, eu tiro, uso aquela quantidade que eu preciso, e depois eu fecho ela novamente, tá? Eu comprei ela agora, há pouco tempo, já tirei o que eu vou precisar, e agora eu vou lacrar ela, tá? E a mesma coisa, você pega, leva na chama do fogão, ou desse jeito aqui que eu tô mostrando. Se for na chama do fogão, você faz assim com a faca, tá? Mesma coisa. Gente, fala sério, isso aqui salva muito, só porque, às vezes, não é um produto que você usa muito. Por exemplo, esse aqui, eu não gasto um desse aqui por mês, tá? Eu demoro a gastar ele. Então, eu uso, lacro, a faca tem que tá bem rentinha, tá, gente? Pra você conseguir fazer o veguinho aqui. Eu uso, lacro, e depois, vou pôr aqui no meio aqui agora, e depois eu guardo ela novamente, tá? Então, fica tudo fechadinho e não mofa, tá? Ó, tudo fechadinho, tá, gente? Vamos ver se fechou tudo mesmo, ó. Tá vendo? Embalagem lacrada, e suas coisas não vão perder, tá? Vão conservar mais tempo novinhas, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha aí rápida. Eu uso muito na confeitaria pra lacrar essas coisinhas assim. Esse aqui eu trouxe porque ele era de um material diferente, e pode ser que vocês achem que não funciona, mas funciona com todo tipo de saquinho, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Compartilha aí, gente. E lembre-se, gente, tem muito vídeo bacana aqui de várias diquinhas, tá bom? Um beijo e até a próxima.